Vita Massa na área, que eu tô doida, eu já contei pra vocês, mas vou contar de novo, vou falar de novo. Porque os biscoitos mais incríveis, às vezes, tem cara nova. É isso mesmo. Os recheados e waffles premium Vita Massa, que já são um sucesso aí na sua casa, eles estão com novas embalagens. Mas continua, meu amor, a mesma gostosura de sempre, do jeito que você gosta, do jeito que sua família gosta, né? Ó, com muito recheio, sabor, crocância e qualidade. Então, você já sabe. Quando for fazer compras, não esquece de procurar pelos biscoitos waffles e recheados Vita Massa, premium da Vita Massa, que já estão com essas novas embalagens aqui, que são lindas, modernas, apetitosas. De longe, quando você vê no supermercado, você vai identificar aí que é o novo visual da linha. Recheados e waffles premium Vita Massa, as mesmas gostosuras de sempre, só que agora com novas embalagens. Não esquece de seguir o Instagram da Vita Massa, a Vita Massa nas redes sociais, que é arroba Vita Massa Oficial, pra você ficar por dentro de todas as novidades, dessas novidades e de todas as outras. Deixa eu te mostrar aqui a escolha que eu separei hoje, que é um dos meus biscoitos preferidos, que é napolitano. Olha que show. Aqui, olha aí, gente. Morango e chocolate. Você já pensou na... Geladinho com sorvete? Só uma delícia, meu Deus do céu. Rafa, contigo. Rafa, contigo.